Seleção dos drakei É o dedo de luxo, traz as carenades Só menor neurose, menor time E se não conhece, pergunta pro bate Sacama 22 e nós né, Bolsonaro Android preto e azul, poucos caem Salve, salve rapaziada Caique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto Meus parceiros, é o seguinte, tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais um videozão de RP RP tá aqui pra vocês, certo meus parceiros? É o seguinte, tamo de pé aqui Vamos encostar na minha garagem pra ver o que Que nós consegue tá puxando aqui pra nós cair pras vias Pra tentar roubar alguns veículos aí Pra nós levar lá pro nosso desmanche, devorou meus mano? E lembrando, não tô querendo incentivar Ninguém a fazer esses bagulho na Na vida real, certo rapaziada? O que eu faço no jogo, fica no jogo E forte abraço, meus parceiros Não sei se eu vou de chevetão hoje Mano, tô querendo ir de carro hoje, hein rapaziada? Tô querendo ir de carro todo lacrado E já tô vendo que as vias tá daquele modelo, hein rapaziada? Não sei se eu vou de carro Não sei se eu vou de moto Foda que é boiado, né rapaziada? E com as motos que eu tenho aqui, né mano? Tem que ir com a motozinha mais tranquila A maioria tá tudo fora da garagem Mas tá ligado, meus parceiros Vambora O tiro tá rolando solto, mano Eu tenho muita moto, tá ligado, meus parceiros? Eu acho que eu vou de 160 mesmo, rapaziada Tinha que dar uma abastecida, mano Caramba, o que tá osso, hein rapaziada? Arrumar bagulho com gasolina aqui Vou falar pra vocês que tá osso, hein mano? Tá ossada, rapaziada Veículo tudo sem gasolina Aqui tem gasolina essa mix aqui Nem é muita gasolina, tá ligado, meus parceiros? Mas mesmo assim, não vai sacar ela pras pistas E vai ver o que que consegue tá roubando aí Demorou, meus parceiros? Vambora Daquele jeitão, mano Deixa eu tomar alguma caminhada aqui Que eu tô bugado, certo? O que que nós vai fazer, rapaziada? Vamos dar uma olhetadinha aqui no Vanilla Vamos ver o que que nós consegue tá achando Certo, rapaziada? O bagulho tá daquele jeitão As pistas, os caras tá como? Tá roubando todo mundo Tá roubando bike, pop Tudo que os caras tá trombando nas pistas, rapaziada Os caras tá roubando, certo? Então vamos... Ó o bagulho Deu uma travada pra confirmar, rapaziada Nossa senhora O bagulho Deu uma travada pra confirmar Confirmando, meus parceiros Rapaziada Essas travadas que dá É por conta do servidor, certo? Não é culpa minha, meus parceiros Mano, eu sempre odeio o servidor de boa aqui no alto Só que, mano De vez em quando tá dando as travadas aí Não é culpa minha, demorou? Aqui pra baixo aqui não pega nada Certo, rapaziada? Aqui não tem nenhum veículo moscando Então Vamos subir lá na consilar Ó o mano, acionou, hein? O mano do blindado acionou, hein? O mano do blindado acionou Daquele modelão Ó Quer ver? Quer apostar com isso Que esses caras da Transal Vão querer me roubar? Pensei que os caras da Transal Vão querer me roubar, hein, rapaziada? Mas é o seguinte Os caras do blindado acionou Ali daquele modelão, hein? Já tô vendo uma motinha aqui Só que a motinha tá toda queimada Aí não compensa, né, rapaziada? Lá na consa É quase certeza que não vai trombar Alguma coisinha, rapaziada Trombando, já sabe Partiu o desmanche Daquele jeitão E é boa, hein, rapaziada? Atenção Civicão Quem sabe, hein? Civicão tá moscando ali Vai entrar na chapa Esse pai, hein, rapaziada? Acho que Civicão Vai entrar na chapa, hein? Civicão vai entrar na chapa, certo, rapaziada? Essa bisteca aqui é minha, certo? Eu acabei de gravar um videozão aqui E acabei abandonando ela, rapaziada Deixa eu guardar na garagem Senão depois eu não tenho nem veículo Pra cair pras pistas Pra roubar na lockpick, tá ligado? Vambora, rapaziada Aqui na consa Tá osso Tem uma moto lá dentro Só que o dono tá lá, entendeu, rapaziada? Então ali tá osso, certo? É o seguinte Vamos encostar naquele Civicão Vamos ver primeiro se tem alguém dentro Ele tá todo lacrado Nós temos uma manhãzinha Pra ver se tem alguém dentro do veículo Tá ligado, rapaziada? Quando o veículo tá assim Todo lacrado, certo? Então vamos parar ali Vamos ver se tem alguém dentro do veículo Se não tiver, você já sabe Meus parceiros Vai entrar na chapa o bagulho Vai logo roubar, fio Poucas ideias Vambora Vamos parar aqui, certo? Mixona Daquele jeitão Já parou um Zepovinho ali de quebrada já Mano Ô servidor pra ter Zepovinho Quer apostar com as que ele vai voltar? Vai voltar Vai ficar aqui rodeando o Civic Não vai deixar eu roubar Porque ele não tem o que fazer, tá ligado, rapaziada? Ele não tem o que fazer, ó O bagulho nem é dele E ele vai querer vimpar, ó Oxe Mais fácil do que Tomar doce de criança Isso aqui, rapaziada Esse aqui foi fácil demais Ai, calica, meus parceiros Civicão nem precisou, né? Passar lockpick, meus mano Fui fazer um teste E o bagulho tava logo destrancado Ah, vambora Isso aqui eu vou contar por enquanto, rapaziada Vamos ver, né? Esse aqui já dá pra não faturar um tronco qualquer no desmanche, né? Então é boa pra nós, meus irmãos Vambora Vídeo todos os dias aqui no canal Às sete e meia da noite Pode entrar no canal aqui Todos os dias Às sete e meia da noite Que sempre vai ter vídeozão novo aqui pra vocês Demorou? Aqui na Vila dos Chaves Não pega nada O bagulho tá escasso É, mano Tá osso, hein? Tá osso, vou falar um bagulho pra vocês Que tá difícil, hein? Tem uma 160 ali Só que 160 a nós não quer Tem um chevetão Então é MT ali dentro da cons Mano, acho que eu vou meter o louco Nesse MT, hein, rapaziada Eu acho que eu vou meter o louco Nesse MT, fi Esse cara tá metendo o louco ali mesmo Vou meter o louco Fingir que eu vou sacar um dinheiro aqui Certo, rapaziada? Será que o mano já ganhou a cena? O mano é o mano do chevette ali, rapaziada Ó, ó Os caras tá tudo com fuzilzão E aí, rapaziada? Foda que Zé Polvinho, né, mano? Zé Polvinho é foda aqui no servidor, mano Eu não sei se eu passo Se os caras tivessem ali na lojinha Era tranquilo Mas esses caras vão tacar marcha Certo, rapaziada? Os caras vão tacar marcha Então o bagulho é resumo Vai, fi, ó Te taca marcha com esse chevetão aí Tacou marcha, rapaziada? Procedimento, ó Procedimento O bagulho vai entrar na chapa Esse MT O bagulho vai entrar na chapa Daquele jeitão Vamos meter o louco Fingindo que nós tá passando aqui Nessa caminhada aqui, né, rapaziada? No caixa eletrônico E a adrenalina já começa a subir pro sangue Já, rapaziada Acho que é assim, né? Sobe pro sangue, né, rapaziada? Não sei, mano Comenta aí Comenta aí que eu gosto de ler os comentários, certo? Sempre eu tô dando coraçãozinho Em todos os comentários E é boa pra nós O foda é que essa MT tá logo quebrada, né, rapaziada? Então nós temos que tomar um certo cuidado aqui, ó Já conseguimos destrancar Primeira parte já foi, certo, rapaziada? O que nós vamos fazer agora? Vamos arrumar, rapaziada Vamos arrumar E o mano tá só ali comprando o veiclinho dele Ah, deixa eu ver qual carro que eu compro Qual moto Vai entrar na chapa aqui, rapaziada Às vezes o veículo nem é dele Porque tem três motos aqui, tá ligado, rapaziada? Tem três motos Então às vezes o veículo nem é dele, entendeu? Mas vambora, meus parceiros Vambora Já era Oxe, sai pra lá, tio Quer pegar a minha parada, é? Frango sem futuro Aqui o pai que fez o trampão dessa MT Olha o mano morto aí, ó Acho que a moto era dele, hein, rapaziada? Se for, ó Deu até a travada pra confirmar, rapaziada Se for, não é mais, demorou? Mano, tá dando essas travadas, rapaziada Em questão do servidor, certo? Servidor tá... Ultimamente tá travando muito, tá ligado? É muita gente entrando Muito mod, tá ligado, meus parceiros? Então, dá essas travadas de vez em quando Não é culpa minha Porque meu PC é bom, tá ligado, rapaziada? Meu PC é da hora Então, o bagulho não é culpa minha não, meus mano Vambora Tem um carro moscando ali também, rapaziada Quando nós voltar, dá pra nós Passar o vapo nela também, hein, meus mano Vambora Até agora conseguimos um carro e uma moto, rapaziada O carro nós não teve nem esforço, fi Só arrumamos só E já era, tá ligado? Agora a moto já foi um bagulho mais diferente, né, meus mano? Já foi um bagulho mais diferente, pá Ainda vai estar entocando aqui Nenhum dos nossos esconderijos novos, né? Daquele jeitão E é boa Vambora, ó Só acompanha, rapaziada Cadê o galpãozão? O galpãozão é aqui, ó Nossa Tem que tomar cuidado que esse bagulho aqui explode, fi O bagulho já ia dando bolete já, rapaziada O bagulho já ia dando bolete Eu acho que o carro já não tá mais ali, rapaziada O carro já não tá mais aqui, ó Cadê? Cadê? Onde que eu deixei? Ah, pensei que o carro não ia estar mais aqui, meus parceiros Aí já não ia ser mais mula, hein Pensei que o carro já não ia estar mais aqui mais, rapaziada É que o bagulho tá tão intocado Que só dá pra ver quem chega mesmo ali, tá ligado? Quem chega perto da parada mesmo, rapaziada Vambora, mano Ali... Nossa, tem logo um golfão ali, mano E aí, rapaziada O que vocês acham, hein? Golfões, Sportline Isso aí valia uns 50 mil, hein? Hoje nós tá roubando só o carrinho popular mesmo? Ah, é pouca, rapaziada Esse aqui, mano, apareceu na hora certa Na porta da casa do boizão Vambora Será que tá de trancado? O bagulho tá trancado Mas não seja por isso Vambora Passa logo que piquezinha aqui Daquele modelo de sempre Vambora, meus parceiros Aqui nós já faz completo já Já vai lá buscar a carretinha de carro Já pega o nosso carro lá, certo? E parte lá pro desmanche Aqui, fi Ai, meu Deus do céu, fi O bagulho apareceu na hora certa, hein, rapaziada Que estouro, hein, mano? Lockpick aqui o bagulho... Nossa Passou um carro bem na hora, mano E o cara brecou, hein? Será que vai voltar? Voltar não vai não, rapaziada Não sei se vai voltar Eu sei que eu tô arrumando aqui o carro, hein? Esse golfão, Sportline aqui Acho que é Sportline, né, rapaziada? Esse aqui vale uns 50 mil Então hoje nós está só de carrinho popular Esse vicanha é carro popular Esse golfão também é carro popular Então é boa pra nós, meus parceiros Só acompanha Ó Já era, meus mano Passou, ó Passou o kit reparo Tchau, obrigado, meus parceiros Ixi, mano Acho que tá logo sucateado esse carro, hein, mano Não é pá não, hein, rapaziada Acho que esse carro tá sucateado Então nem vou perder meu tempo, rapaziada Já vou fazer o seguinte, meus parceiros Eu queria roubar mais uma motinha, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um raspão lá no cassino Se eu conseguir achar alguma coisa, rapaziada Tudo bom Eu vou lá, roubo Depois vou lá, tipo, levo pro desmanche Faço o trampo Se eu não conseguir roubar Vou levar aqueles dois veículos mesmo Eu sei que o bagulho vai dar um trampo Pra nós levar lá pro outro lado lá Mas O bagulho vai dar certo, meus mano Vai dar certo Vamos ver, vamos ver Nem pra nós trombar uma moto moscando, mano Ia ser uma boa, hein, rapaziada Nós trombar alguma motinha moscando Ia ser esturo, mano Mas será que tem alguma coisa? Ó, tô vendo alguma coisa lá no cassino Eu acho, hein, mano Os caras gostam de deixar a moto Lá dentro do cassino, tá ligado? Que nós passamos assim Só de longe, assim Só de quebrada Aí nós não conseguimos trombar nada, ó Mas acho que aqui não tem nada não, rapaziada É, meus parceiros Infelizmente aqui no cassino Tá osso, hein, mano Os caras tá difícil De deixar os veículos pra fora, hein, rapaziada Tá difícil de deixar os veículos pra fora Então vamos levar esses dois mesmo Demorou, rapaziada Vamos tá levando esses dois E a marcha em cima de marcha, mano É o que tem pra hoje, meus parceiros É o que tem pra hoje É só esses dois veículos mesmo Que, mano, querendo ou não Já vai salvar, né, rapaziada Porque, mano Não tem nada na city, mano Bati até pra confirmar, mano O bagulho não tem nada na city Não estamos conseguindo trombar nada Mas vambora, ó O civicão, rapaziada Ele não tem engate, certo? O civicão não tem engate A MT ainda tá ali Então nós vamos pegar ele aqui mesmo Vamos tá levando lá pro desmanche lá E é boa pra nós, rapaziada Uma coisa que eu não vi Foi o baú desse carro Não tem nada, rapaziada Não tem nada Então vambora Vamos partilhar pro desmanche Vambora, meus parceiros Já estamos chegando aqui no desmanche Daquele modelão, certo? E é boa pra nós, rapaziada Primeiro eu vou desmanchar o carro Depois eu vou lá buscar a moto Demorou, mano Porque o bagulho é um pião, rapaziada Dá muito trabalho pra fazer isso tudo sozinho Então, mano Vambora, rapaziada Vocês tem que ter paciência, mano Os vídeos agora tá assim, certo? Quando, tipo, chega a certo ponto Eu gosto de deixar o bagulho acelerado, né? Na verdade que fala Eu gosto de deixar o bagulho acelerado, rapaziada Pra não ficar um bagulho enjoativo, tá ligado? Tô vendo que muito, tipo O pessoal não tá assistindo muitos vídeos Porque tá achando enjoado Pra essas caminhadas Então eu prefiro dar uma acelerada E ir direto ao ponto, tá ligado? E é boa mesmo, mano Vambora, ó Tirando aqui todas as rodas, né? Vamos arrancar todas as rodinhas dos inscritos aí, ó Aí já não é mais mula, né, meus parceiros? Vamos arrancando aqui as rodinhas, então Do dono do carro, né, mano? Aqui os drags é desaforado Rouba o carro e ainda mexe na rodinha dos caras, hein, mano? Olha onde que tem um blip, rapaziada Como que eu vou ali, meus parceiros? Pra tá desmanchando ali naquele blip, mano Eita, civicão Tão vendo que esse civicão aqui vai dar trabalho, rapaziada O bichão vai dar trabalho pra nós, hein, mano E é logo o blip do porta-mala, tá? Blipzão do porta-mala, rapaziada Como que eu vou tá desmanchando ali, eu já não sei, mano Vou ter que fazer uma caminhadinha aqui Pra ver se eu consigo fazer completo, meus parceiros Ó, olha onde que tem o blip, rapaziada O blip, mano Será que eu subir aqui em cima consigo? Não consigo, rapaziada Ó, não consigo Mano Civicão aí, acho que, mano Vai entrar no pro 100, hein, rapaziada Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, né? Ó, arrancamos aqui, ó Só falta esse blip aqui, rapaziada Mas vambora Vamos apertar aqui, ó Aqui tem um botãozinho mágico, né? Agora vamos lá, ó Deu 100 mil pra nós, dinheiro sujo, certo? Vamos pedir um Uberzão pra nós voltar Pra pegar a MT pra desmanchar também É, meus parceiros Falar um bagulho pra vocês Deu trabalho pra finalizar esse vídeo Pra buscar MT, mano Não tinha um Uber ou um, rapaziada Fiquei andando daqui Até onde tava de tocar da moto Mas tá ligado Conseguimos desmanchar os dois veículos Que nós roubou, certo? Mas, mano Vou encerrando por aqui Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós Vocês moram no meu coração E vambora Tamo junto, meus parceiros Forte abraço Tchau 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 Tchau